e aí e aí e aí rapaziada chegamos aqui só que o que que aconteceu Cauê mas se atropelar o Cauê esqueceu Cauê esqueceu a máscara agora a gente vai ter que ir lá na farmácia comprar uma máscara para o Cauê brincadeira né rapaz dessa idade esquecer a máscara em casa e aí Donati esqueceu a máscara também ou não não a minha tá aqui mano é tem que andar esqueceu a máscara aí como conta isso eu deixei no carro né que tá acostumado né assim mesmo Olá Cauê comprando a máscara dele porque esqueceu em casa é só meu rapaziada ó Gabriel aqui ó tá bom de palestra Gabriel aquele palpite de de ler mano é complicado atleta que é difícil mas um a zero você é a bandeira a bandeira mais dois a zero Palmeiras dois a zero dois a zero gol de quem vou do Verde e Dudu tá ótimo valeu galera agora eu vou ser o entrevistador eu vou entrevistar o entrevistador e aí Donati você gosta do Luan Qual que é o canal eu falo com o YouTube e aí Donati você gosta do Luan rapaziada sabe Luan é meu chapa tamo junto sempre e Renan gosta do Luan vagabundo é o pior jogueiro do que a gente chega ali no profissiamento e troca uma ideia com eles cara é a ordem dele a gente fala dessa barreira aí toda vez feita aqui cara é uma barreira isso aqui né é uma barreira ilegítima o cara tá me impossibilitando de na rua né até porque se eu passar por aquela primeira né primeira fileira ali eu não consigo entrar no estádio eu tenho que mostrar o ingresso então eu não vou fazer porra nenhuma ali mano não isso aí agora eu vou ter que invadir é só aqui mano é só no Palmeiras que tem essa merda eu duvido que tem esse aqui então Gabriel encontrei aqui Gabriel como é que o sentimento para hoje tá tranquilo tá nervoso ah nervoso a gente tá né mas a confiança né E aí tem um palpite já formado eu tenho 2 a 0 para o Verdão hoje hoje quem que vai fazer a lins do ex né Rony Rony Veiga só não deu 3 a 0 porque o Everton não dá para fazer né não dá senão valeu obrigado valeu rapaziada ó encontrando o Marcelo aqui também seguidor do canal ele o filho sou muito fã da molecada aqui os caras são muito bons quer dar um palpite Marcelo para hoje 2 a 0 verdade 2 a 0 valeu obrigado valeu valeu aquele esquentinha pré-jogo né rapaziada a gente não consegue você fazer a gente tem uma falha do caralho aqui ó encontrei ó Lucas Lucco e se inscreva no canal ative o sininho deixa o like rapaziada e a palpite para hoje 2 a 0 hein 2 a 0 2 a 0 2 a 0 hoje vai ter gol do Rony Elson né vamos ver vamos ver se fizer quem quem sabe olha tá aí eu tô testemunha valeu obrigado como você chama Murilo Murilo aqui qual que é o palpite hoje Mori 2 a 0 né pai 2 a 0 2 a 0 2 a 0 para a Almeira 2 a 0 para a Almeira Rafa Veiga e Jailção de novo Jailção goleiro não valeu e aí eu fui com a máscara dele bico de pato e agora com máscara agora sim usem máscara galera na cabona e mascar preta vergonha para torcida primeiro esse oi e aí e aí E aí Amém. 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 O que é o peda-puta? O que é o peda-puta? O que é o peda? O que é o peda-puta? 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 O que é o peda-puta?